Olá, eu sou a Marta, sou de Maputo e Moçambique, faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração, mãe de três filhos, o Augusto, o Preyce e o DTQ. Os meus filhos fazem parte da rede mundial de oração e duas escolas também por mim adotadas, a Escola Primária Completa do Alto Maier e a Escola da Segundária da Polana. Neste momento nós vamos falar da ênfase do dia, que está no livro de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos, amém? A ideia de que o Senhor é quem dirige os passos de alguém é gloriosa. Essa comparação vai além de qualquer outra comparação. Porque sabemos, independentemente da muralha, do gigante, dos perigos iminentes, nós temos certeza que os nossos passos são firmes e o caminho é seguro. Lá no livro de Romanos 11, 36, diz porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nEle, que ele tudo fará. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti nesta hora. Queremos entregar ao Pai diante do Teu altar o nosso caminho. Deus, no nome de Jesus, queremos entregar diante de Ti as nossas ansiedades e aprender realmente a descansar e a confiar em Ti, Senhor. O que a Tua Palavra diz para entregarmos nossos caminhos a Ti, que o Senhor tudo fará. Que o Senhor é quem planeja, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é quem cuida, Deus, no nome de Jesus. O nosso caminho, o nosso destino. Por isso queremos aprender, Pai, realmente, a descansar no Senhor. E que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje?